Olá amigos, estamos trazendo hoje para vocês uma pasta aqui com 50 ritmos, ritmos para os teclados da linha 400, da linha 300, esses teclados quando falo 400, é todas as tecladas que envolvem a linha 400, 463, 453, 43, todos esses modelos também para os teclados da linha 300, aqui eu estou fazendo vídeo até com o teclado da linha 373, aí inclui também 353, 363, enfim, esses modelos mais inferior, teclados semiprofissional, digamos assim, que usam um sistema de ritmo um pouco diferente, então a gente trouxe uma pasta, uma excelente qualidade, mais voltado aos ritmos de hoje, ritmos de pisadinha, ritmos de piseiro, forró, vestido que está tocando hoje, Zé Baqueiro, João Gomes, enfim, esses ritmos mais atual, né, então você, para esse modelo de teclado, né, até então a gente tem também esses ritmos para outros modelos, né, mas para esse aqui focado nesse modelo, a gente trouxe agora, a gente trouxe agora, não que esses ritmos não funcionem para outros modelos, você pode usar num 670, num SX900, pode usar, também vai funcionar tranquilamente, tá, mas ele é focado para a linha dos 400, já um ritmo, é, convertido, já feito, é, não digo convertido, mas, é, trabalhado para funcionar com a melhor qualidade possível nesse modelo de teclado, tá, então a gente tem muitas pastas de ritmo para vários, é, teclados, mas essa aqui é focada mais para essa linha, né, então a pasta que vem com 50 ritmos, você pode estar adquirindo, tá, é, e pelo WhatsApp, que a gente sempre deixa na descrição do vídeo, pode estar adquirindo a pasta exclusiva para esse modelo de teclado, funciona muito bem, a qualidade é ótima, tá, todos os ritmos vão funcionar 100%, tá, vamos testar, os teclados que são com disquete, com emulador de pendrive 630, 730, também vai funcionar tranquilamente, então você pode estar adquirindo, que são ritmos de ótima qualidade, ok? Então, vamos à demonstração agora de uma parte desses ritmos para vocês ver a qualidade, né, e caso vocês queiram, depois podem entrar em contato, a gente manda certinho aí a descrição de todos os ritmos que vem nesse pacote, ok? Então assistam agora a demonstração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.